Uma denúncia anônima ajudou a polícia militar a apreender três tijolos de maconha numa chácara no Geraldo de Carvalho. De acordo com a PM, a droga foi encontrada no quarto da casa onde mora o suspeito de 58 anos. Ele é o arrendatário da chácara e negou que fosse o dono do entorpecente. Mesmo assim foi preso em flagrante e recolhido ao CDP.